Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e bom, pra começar eu já queria falar uma parada bem polêmica e bem negativa, tá? que é sobre o modo criativo, mais especificamente na verdade nos mapas aí que aparece na aba descobrir do jogo nos mapas do criativo, olhem só por exemplo esse mapa aqui manos não é só ele, tá? tem muitos mapas apelões demais que você pode encontrar esse aqui eu já achei um absurdo, tá ligado? ele é apelão tipo demais ali manos, porque o tema do mapa é Rússia e Ucrânia sim manos, ele até escreveu tipo de um jeito diferente ali o título, né? pra talvez mudar um pouco os caracteres e não ser pego pelo algoritmo, não sei mas enfim, não é só esse mapa logicamente, tem muitos outros mapas boa parte deles é mais apelão na imagem, certo? que aparece, tipo o pessoal sexualizando skins e tudo mais, fazendo um negócio absurdo e já faz um tempo que isso vem acontecendo, né? os criadores de mapas, o pessoal que leva mais a sério ali e tudo mais reclama bastante inclusive isso aí com o Epic Games que tem muitos mapas bem feitos pela comunidade acho que a maior parte da galera que cria mapas tipo não tem geralmente todos os seus mapas sendo colocados ali em destaque e tudo mais às vezes aparecem uns mapas com um tema muito estranho com aquelas thumb, que nem eu falei, imagem do mapa muito, muito apelona enfim, o Epic Games eu sei que ela já está desenvolvendo uma nova aba descobrir do jogo e tudo mais então talvez, espero que com o lançamento disso talvez novas ferramentas fique mais, digamos que, acessível isso aí, porque às vezes a gente quer olhar uns mapas e é tudo muito estranho, parece, sei lá, Deep Web ali, tá ligado? você vai procurar os mapas e tem lá umas thumb muito estranhas os títulos muito, muito nada a ver, tá ligado? e claro que isso, querendo ou não, chama também a galera a clicar o pessoal vê esse mapa aqui, por exemplo, a Rússia e a Ucrânia aí o pessoal clica pra ver, tá ligado? é como se fosse YouTube, basicamente, dentro do Fortnite dentro ali de mapa criativo essas paradas bem apelonas ali e tudo mas enfim, eu acho que o Epic Games já está dando uma olhada porque a galera está reclamando bastante comenta aí a sua opinião a respeito disso e bom, vale lembrar vocês que hoje é sábado ou seja, hoje à noite pode ser que algum novo item seja lançado inclusive vai chegar nessa delta do Cypher como ele já tinha comentado mas alguma nova skin que já foi vazada que estou mostrando aí para vocês pode ser lançado agora há pouco mas enfim, se você quiser comprar algum novo item e apoiar no canal eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio a um criador da loja de verdade mesmo ia estar dando uma força tremenda aqui para o canal eu agradeceria de coração, tá? e olhem só, mano outra parada interessante é sobre o FNCS para quem não sabe, agora nesse final de semana vai estar acontecendo no FNCS Major 1 e se você acompanhar aí no canal oficial do Fortnite lá na Twitch ou no YouTube você consegue um desses drops abaixo, beleza? tem 5 recompensas aí, né? você pode reivindicar elas assistindo em alguns minutos da live não sei quanto tempo mas quando você logar vai lá mostrar acredito que seja tipo meia hora alguma coisa assim enfim, a gente pode ver que as recompensas é uma mochila que é o escudo ali do meio que é a melhor recompensa para quem não tem também tem o emoji GG tela de carregamento um banner e mais um spray então se você gosta de colecionar esses itens do FNCS aproveita 5 recompensas agora nesse fim de semana e olhem só, mano outra parada que eu quero falar aqui é sobre novas skins customizáveis mas agora não estou falando tipo skins super-herói, né? que você pode mudar e tudo mais e sim alguma skin que você pode criar do zero bom, para quem não sabe essa novidade foi comentada, né? por um membro aí da Epic se eu não me engano foi o Tim Sweeney, né? que é o próprio CEO ali e tudo mais o diretor, né? um dos principais ali dentro da Epic Games ele comentou, né? sobre o modo criativo 2.0 que eu já falei para vocês que vai estar chegando em março, né? de acordo com ele mês que vem espero que você chegue em março mesmo e nessa mesma live, né? que ele falou algumas novidades do criativo ele mencionou, né? sobre também a gente poder customizar personalizar uma skin do zero a gente não sabe se essa mecânica nova, né? essa novidade vai ser somente para o modo criativo ou se vai ser para o Battle Royale também e olhem só que bacana essa concept feita pelo Monday Lion ele fez exatamente isso aí, né? tipo uma skin customizável a gente pode ver, né? que você pode mudar ali o formato da cabeça tipo do queixo colocar a cor de cabelo mudar os braços pernas, roupas enfim, é fazer o que você quiser até a pose você poderá modificar desse personagem e ele também fez a versão de skin da loja olhem só que bacana, mano ele fez tipo como se as skins custassem 2.500 E-Bucks e eu acho isso justo levando em conta que a skin da área 2.000 uma skin que você cria do zero tem que ser um pouco mais especial, tá ligado? então ali tem a versão masculina a versão feminina cada uma 2.500 E-Bucks também tem mochila que você pode criar 800 E-Bucks picareta 1.500 asa delta 1.800 e envelopamento 500 ali também tem embaixo no pacote pra você comprar todos os itens junto com aquele desconto em V-Bucks sinceramente, mano gostei muito dessa ideia eu fiquei bem empolgado com isso já faz um tempo que a gente espera que a época pode lançar tipo skins customizáveis do zero já temos algumas skins ali personalizadas de envelopamento de herói como eu falei pra vocês mas a gente poder criar do zero e eu não tô falando também como a Maia assim como as skins do passe customizável uma skin que você cria tudo vocês me entenderam será muito legal acho que a Epic Games já poderia ter lançado isso há um tempo talvez agora com o lançamento do Criativo 2.0 chegue primeiro nesse modo de alguma forma não sei como depois venha pro Battle Royale aí ensine pra galera poder comprar acho que será um bom negócio pra Epic Games eu acredito que muita gente ia gostar mas enfim comenta aí a sua opinião sua expectativa a respeito dessa novidade que já pode estar chegando nesse ano e pro pessoal que tá mais ligado agora na história do jogo olhem só que parada interessante de acordo com os arquivos do jogo na parte 4 das tarefas que tem relação com a história e tudo mais vai ter uma missão que vai ser necessário a gente encontrar discos rígidos assim como esse aí que mostra na tela que ele vai ser dropado em baús e tudo mais vai ter a chance de dropar em baús e ele vai ter dublagem tá ligado então vai ser mais um daqueles áudios dublados com relação à história do jogo faz tempinho já que não aparece um então tá aí se você tá bastante ligado na história vai ter uma continuação mais aparente vou dizer assim né agora com essas dublagens e tudo enfim né vai ser lançado em breve na parte 4 e a gente vai ter que coletar esses discos rígidos aí né e como eu falei ele vai ser encontrado em baú né talvez em outros locais mas enfim isso não importa muito outra parada que eu quero falar aqui pra vocês é sobre essa sugestão menos postada no Reddit que achei muito louca né com relação ao possível nova perk a gente sabe né que a Epic Games provavelmente vai lançar muitas novas perks ainda e essa aqui eu gostei bastante o nome da perk né seria 1 for 1 né que seria basicamente o seguinte você coleta a caixa de munição e ao coletar você consegue vida em troca disso e ele comentou né que você consegue de 1 a 10 de vida em cada caixa de munição né então dependendo aí de quantas munições você consegue abrindo tal caixa você consegue mais HP né num total né no máximo no caso de 10 HP eu acho até muito pouco pra ser sincero porque não é todo lugar que a gente encontra caixa de munição então acho que 1 a 10 é pouco né então acho que essa porca não seria tão útil assim se fosse sei lá de 5 a 20 será mais interessante tá ligado de qualquer maneira eu já gostei dessa ideia porque não me parece ser uma perk apelona não me parece ser irritante também né porque a gente sabe que tem perks que são irritantes tem perks que são apelonas e tem umas que são inúteis e essa aqui acho que ia ficar bem no meio ia ficar bem equilibrada acho que ia agradar muita gente poderia salvar a galera que sei lá né tipo tá com pouca vida vai se esconder numa casa aí tem caixa de munição né já consegue aí uma vidinha em troca disso enfim né eu dei uma olhada nos comentários a galera gostou bastante pode comentar o que você achou dessa ideia aqui também mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito fique ligado né que nesse fim de semana tem recompensas do FNCS pra você pegar assistindo a live oficial do Fortnite na Twitch ou no Youtube e claro né vinculando sua conta aí da Epic Games e também fica esperto que nesse ano pode ser que chegue finalmente uma skin customizável do Zero que foi citado aí pelo Tim Sweeney vão ver né se realmente isso vai chegar porque sendo bem sério acho que será uma das novidades mais legais do jogo aí então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou see you fui e aí E aí